Olá pessoas, tudo bom? Nós estamos aqui para continuar nossas Michones de Armo E vamos aqui Deixa eu pegar aqui pelo que vocês deixaram aqui Deixa eu minimizar isso Vamos aqui, cadê? Eles deixaram nos comentários aqui Deixa eu só achar Então é do Locke que vocês falaram aqui nos comentários Então vamos lá Locke trabalhou duro e escapou das tropas imperiais Preciso ir até Nash Vocês falaram para mim que aqui tem um Ribbon, né? Por causa do Duncan Aqui tem um C Ali é um Magitech Então a gente tem que vir por aqui Aqui é onde fica o tiozão da pinga, né? Não gosto de estranhos Por aqui não dá para ir Vocês falaram que tem o Ribbon, mas me falaram onde, né? Eu vou passar esse Ribbon com força Será que é aqui? Não mais que eu lembro Será que é para roubar esse cara? Vamos roubar Vamos roubar E tem itens para precisar, então Can't steal Pull meu hat Cara, eu não creio que era para fazer isso Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Ah, eu já sei o que é para fazer Eu já sei o que é para fazer É para dar cachaça para o maluco lá Beleza, mas a gente tem um Ribbon perdido aqui em algum lugar Vamos achar Cara Beleza Aqui Vamos em Tem que, eu acho que, passar por aqui, né? É Bem, se deve ter um Ribbon aqui Deve ser em alguma parte Que eu não tinha acesso antes Porque não faz sentido não ser, né? Opa Um Mecanoid ali Aqui tem armas, equipamentos Eu aposto que é para roubar ele também Vamos roubar É um Tônico Eu acho que não era para fazer isso ainda Eu acho que era para mim fazer o rolê da pinga lá Primeiro Vou fazer um corte E eu vou tentar fazer o rolê da pinga primeiro Porque eu acho que é para fazer o rolê da pinga antes Espera aí que eu já aberto Beleza, eu rejoguei aqui a parte E não tem nada que eu posso fazer para passar ali numa parte Então Então Creio eu que Não tem como Mas deve ter um jeito de eu trocar de roupa Não entrei aqui para dar uma olhada, né? E aí E aí E aí E aí Passa uma pausa Toma Que é o win, né? Ah tá, por isso que a gente precisa da roupa de soldado Porque senão a gente não passa aqui Roubo! Acho que foi uma das vezes que eu vi a mecânica de roubo ser tão mais bizarramente bem utilizada Cara, que maravilhoso isso aqui Beleza Beleza Não tem nada aqui não? A gente roubou o cara e tal Onde será que é esse ribbon? Lembra que eu estou jogando as cegas, tá? O jogo Então vocês vão ver Do nada Um episódio para o outro Eu estar tipo Com tudo que vocês falaram Só que não fiz em vídeo Se você está acompanhando a série Para ver como é que faz os negócios e tudo mais Dá uma olhada nos comentários Que a galera sempre deixa os rolês aí Nos comentários Como é que faz os bagulhos e tal Nossa Ah, eu vou ter que roubar esse cara aqui também, né? É Esperar nele que... Aí pronto Aí você vai trocando de roupa Infinitos Tá na hora de eu... Usar um itemzinho de cura ali Dá ruim se marcar a toca Costil Agora que eu estou pegando altos itens, né, velho? Oba Ursa Loki Seja um punguista de verdade Roube Aí Eu acho que dava para fazer os três Os três Os três gameplays Não só fica detônico Mas realmente não ia ser tão engraçado Cedra Pendant Porque é, né É nisso que vive Peguei um negócio chamado Guardian É uma arma isso aqui? Deixa eu ver Caralho, ele está sem equipamento, cara Agora que eu vi Cara Isso é o quê? Uma espada? Aí Eu não sei se é... Eu acho que é baseado em Speed Ou... Não, aqui não tem nada Beleza Para cá também não Será que é aqui? Aqui assim? Não É um airdrop perdido Que tinha aqui Beleza Vamos voltando Ué Ah, é aqui ó Vou ter que achar um Merchante Por aqui Ah, eu acho que eu já sei Por que que eu precisava Dessa roupa aqui? Eu não sei que o Merchante Fique aqui Eu acho que é para me passar aqui Aqui ó Aqui em cima Não Também não é Eu sei que é para mim Voltar para o cara Pelo menos Os caras voltam Para o lugar deles Então Eu realmente tenho que passar E pegar outro Merchante Tônico Tônico Não dá para passar aqui Por que que eu precisaria Dessa roupa aqui? Ah, aqui ó Agora que eu coloquei Esse equipamento Estou tomando bem menos dano Será que eu troco Eu fico sem esse equipamento Quando eu troco de roupa? Será que é por isso Que eu estava sem nada? Nossa, isso está difícil de roubar Está difícil de roubar Rorba 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 Vai rouba ele logo Aí Já pensou no jogo desse em 3D? Você chega e pega o cara E pega o cara na guela Assim E nocaute Tipo o Metal Gear Não Estava realmente sem nada Só Mas se for pegar o Sabin Precisa ficar atento com isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente pode passar aqui, então vamos entrar aqui, provavelmente se eu falar com o carinha errado, dá ruim, né? vai ter que falar com ele aqui cagada pra caralho e não vai, vai entrar aqui e aí o que é também o que é agora o que é o que é o demais o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Deve ser por aqui que tem a O Ribbon Deve ser por aqui que a gente tem que ir Caralho, por que que tá dando essa travada aí? É do jogo? Pronto Aqui eu lembro Ah tá Pra mim ela é muito mais protagonista do que a Terra, mas o que? Eu sei que a história é Narrada da forma mais Produzida Por engenharia genética Tadinha Celes Ou Ceres Na versão mais Mais nova que eles arrumaram a tradução A grande Celes Caiu Como você pode servir esses covardes? Olha a língua Não é verdade Não é verdade que o Quefka vai envenenar as pessoas De Doma A Oeste Calada Aqui não é Bate mulher rapaz Desce o cacete Sim Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Tem um save Deixa eu salvar Aliás Não vou salvar não Não vou salvar não Porque Eu posso Eu posso Só rejogar essa parte aqui Se eu não achar o O rimão aqui Aqui é onde a gente pegou os bagulhos Aqui é onde a gente pegou os bagulhos Não é? Ó Aqui é onde a gente pegou os bagulhos Beleza Tiktok On the clock Everybody wanna stop Oh 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 Deixa eu cantar Cache em paz Vamos lá É 2 mil Estou Estou Justo Justo Estou 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 O Tails atrapaço. Eu te protejo. O Loki não consegue, cara. Não consegue. Piscadinha, olha a piscadinha. Vamos lá. Ok, só não vou. Chave do relógio Será que era isso que era pra gente pegar? Ah, deixa eu ver os equipes da Cléris, né? É meio estranho chamar ela de Cléris Sendo que o nome é Celes, né? É porque eu já conheci ela Depois do jogo, então Será que é aqui? Aê Aqui é o outro caminho Que a gente tinha visto lá Iron Armor Beleza Como é que eu passo pra lá? Ixi, tem inimigo Fudeu Everybody on the clock Unique Ah, ela usa magia porque ela tem Tô louco Tá porra, menor Ela usa magia porque ela é geneticamente modificada, né? Nossa, o speed do lock tá até que bom Não é mesmo que eu acabei nem usando guias, tá? Ah, eu tô indo pelo que vocês tão falando aí Acelera aí, véi Acelera aí, véi Eita Giovanna Eita Giovanna As vezes a gente tem que, né? Só equipar Ah, eu acho que eu tô sem as... as gaggets, né? Acho que por isso que não tá tão legal assim Heavy shield Regal Custem Tô com essa guardia que eu gostei de usar ela Relíquias Relíquias É, eu tô sem as relíquias, pô Vou colocar ganglite nela, né? União e defesa muito pouco E... True Knight Ah, é porque eu tirei o escudo dela, né? Tá certo Um pouco o Google's nele Pronto, aí ela protege ele se precisar Não tem nada, vambora Vamos nessa Tick tock On the clock Everybody wants to stop No Oh, oh, oh Oh, oh, oh Awesome Vou dar um cura com ela nos dois Aí Eles usam a mesma animação do... Do Edge do Final Fantasy 4 Quando ele tá usando o... Sumo Eu devo falar, tá? Que entre Final Fantasy 4 A versão do PS1 E Final Fantasy 6 A versão do... Do Final Fantasy 4 É muito mais bem feitinha, hein? Ela tem muitos mais detalhes E tudo mais Cadê? Demora Aqui deve ser pra seguir em frente Vamos dar uma olhada aqui na direita primeiro Vamos lá Acelerar essas lutas, que senão a gente vai ficar aqui dois anos. Para ali é escada para subir, mas é para a gente subir ou para descer? Acho que é para descer primeiro, né? Oh, caralho! Acelerar essa luta, né? Acelerar essa luta. Acelerar essa luta. Aqui tem outro baú. Erring. Erring é os brincos, não é ainda Ribbon. Equipe. Eu chutaria que é... Que é relíquia, isso. Pronto. Ali é da onde a gente veio? Não. Como eu queria ter o artefato de ver através das paredes? Para ver quando tem parede. Caralho, de novo morreu alguém? Que ódio. Será que é aqui no meio? Caramba. Como eu chego ali? Caramba. Beleza. Depois de uma leve pesquisa aqui. É aqui em cima. Deixa eu... Só falecer esses miseráveis aí, né? isso agora? Ah... os filosólogos estão na manhã. Beleza... É... aqui. É por aqui... Ae! É difícil. Aí! Safada Expulsion Eater Tem outra passagem secreta aqui, se não me engano Beleza, gente, teve um pequeno cortezinho aqui, né Aí, Ribbon, aí, finalmente Esqueci de tirar o bagulho, vamos embora Se ele já tá matando os caras, hit kill já Beleza, vamos embora Ô, bosta, isso, erra o caminho mesmo, animal Tem pouca luta, né Vamos lá Sobe aqui Eu não lembro se é por aqui Nossa, isso também é relíquia Deixa eu ver aqui Bem, eu não vou equipar ninguém por enquanto, né Você me lembra de alguém? Eu só quero, tá Loki já comentou que tinha alguém lá Passar dele e tal Dá uma salvada Pegamos o Ribbon, hein Se alguém tiver Mais alguma coisa aqui Que eu deixei passar Que eu sei que tem outra área Que tem um subsolo Um negócio assim Aí vocês me dão um toque aí Tá É pra vir aqui, será? É pra voltar pra Figaro? É pra ir pra onde? Ronquinho Ronquinho Beleza, aqui eu acho que é só pra gente recuperar a vida Beleza Pra que lado que é pra ir agora? Será que é pra voltar pra Figaro? É só uma pausa rapidinho aqui Que eu preciso resolver o negócio Prontinho, já resolvi Pra cá Isso Vamos pra cá Esse é pra voltar pra Figaro, né Vamos lá Barulho esquisito Nossa, pera Que foi um barulho esquisito Não, velho os Não, velho Não, non, 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 nonные Não, não, non, non, non Não, não, non照renias Essa é outra caverna que era pra pegar o bagulho só depois, né? Trilobite. Cara, como é que esses bichos estão tão fortes se eu passei aqui e estava suave? Vamos acelerar, porque ninguém merece. Vambora. Vambora. Ali também não. É contra-instintivo, né? Fazer isso aqui. Estou acelerando as lutas, tá? Porque a gente já está com 40 minutos de vídeo. 40 minutos menos, né? Que isso, maluco. Sai fora. Tinha um... esse caminho aqui eu acho que é o que eu não fui antes. Ah, aqui tem um outro baú que vocês já falaram que não é pra pegar, né? Eu vou pegar porque eu vou ter que jogar tudo mesmo. Não. Que já me dê? Já é 6. Experiência de jogar o jogo em vez de só, por exemplo, ouvir a história ou saber a gameplay é... Ah, veio um Thunderhod. O pessoal já falou que não é pra pegar, tá? Eu sei. Não precisam falar de novo. Eu dei uma olhada ali só pra ver o que que vinha. Que vinha. Que vinha. Olha, meu dinheiro aqui, né? Alguma coisa está saindo da parede Nossa, primeira vez que tem uma Preparação Para a luta Tuneu Armor Apenas Observe Falou para a gente usar o Rune Então vamos lá Vai atacar agora Air Lance Alguém me explica por favor Como é que funciona esse Rune Porque eu não entendi Caralho Apertei o botão mas não foi para curar os dois Que isso Ai não jogo Cara, segunda vez que eu tomo uma dessa É mais um daquelas situações Onde eu preciso fazer um negócio específico E eu não sei o que fazer Cara, como é que funciona esse Rune? É mais feita É mais feita E aí E aí Caramba, velho Como é que funciona essa porra de Sihuni? É o que? É pra chamar atenção pra ela? Sihuni, hein? Matei o bicho, nem sei como Meu Deus Show um Elixir? Dropou um Elixir do bicho do nada A gente pegou uma Air Lens Também, que eu nem sei se serve pra alguma coisa Parece que o caminho está limpo agora E aí, terminou o cenário Vamos encerrando esse episódio por aqui E eu fiquei abismado com essa hit kill aí Mano, eu tô só farmando hit kill Eu tomei hit kill do pardal aleatório Agora desse bicho aí Pelo amor de Deus, gente Explica aí nos comentários como é que funciona esse Rune Se é tipo um... Olha pra mim safada e tal, né? Falou, valeu Até mais Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti